Gabriel Pascual Era tudo preciso do seu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já sorrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus porque não mande a morte Sem esse amor nada mais importa Muita vida perde a razão Não tenha medo da sorte Não tenha medo da sorte Quem ama sempre perdoa Quem ama sempre perdoa Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus porque não mande a morte Sem esse amor Sem esse amor Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão Falei com meu Deus porque não mande a morte Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão Amém